Meu irmão doido, mano, maluco, seja bem-vindo ao meu canal, irmão, então, maluco, meu irmão doido, maluco, meu irmão doido, doido, maluco, eu tô ficando é maluco com essa história de meu irmão doido, meu irmão maluco, então, meu irmão, já deixa o like aí, tá bom, pra ajudar, se não for inscrito, meu irmão, se inscreve, ó, como meu irmão Fábio Santos fala, se tiver vermelho aqui embaixo, ó, não deixa vermelho, beleza, deixa qualquer cor menos vermelho, maluco, maluco, quero aproveitar a oportunidade também, meu irmão, para mandar um abraço pra meu amigo Marcos Paulo, é, meu irmão, o grande Marcão lá de Sumer, minha cidade Sumer, a qual eu amo muito, um forte abraço, meu irmão, Um beijo para todos vocês aí de Sumer, então, meu irmão, a última vez que eu peguei uma moto, meu irmão, eu peguei a moto do Barba da Bandit, né, vocês assistiram no vídeo anterior, fui dar pra fazer um motovlog, né, meu irmão, e fazer uma corridinha, nossa, meu irmão, eu levei um cacete daqueles caras, então, meu irmão, eu comprei uma moto boa, é, peguei aquele, lembram do carro forte que eu peguei, peguei aquele dinheiro emprestado lá do carro forte, meu irmão, é, aquele mesmo, né, olha aí, ó, Tá vendo? É, peguei o dinheiro, hein, deu uma metade pro Barba da Bandit porque ele merece, também, meu irmão, comprei essa moto aqui, ó, olha que moto linda, meu irmão, gostaram dela? Pois é, meu irmão, a gente vai fazer aquela corrida de novo e vamos dar um pau naqueles caras, maluco, então, é nóis, mano, Brau, vamos lá! E aí, meu irmão, tem uma mensagem de Fábio Santos, agora que eu lembrei, ele pediu pra mim fazer a ligação pra ele, só um minuto, pessoal! Alô, meu irmão, Fala, mano, meu irmão, beleza? Meu irmão, doido, o que tu necessitou de mim nessa hora da manhã, meu irmão? Então, tem um rapaz que tá precisando de ajuda, como eu estou sem taxista lá na empresa, e eu gostaria muito que você pegasse esse rapaz lá na casa dele, vão passar as coordenadas, e você leve ele até onde a namorada dele está, ela está lá perto do viaduto, e o carro dela está quebrado, entendeu? E você pode fazer isso por mim, mano, meu irmão, claro que sim, meu irmão, tu é parceiro, tu é meu irmão de sangue, claro que sim, né, Fábio Santos, variedades? Meu irmão, deixa comigo, eu vou pegar o cara lá e vou dar uma carona a ele até o viaduto, não é isso? Isso mesmo, mano, meu irmão, por favor, não esquece, tá? Trata o cliente bem, beleza? Beleza! Tamo certo? Tamo! Porque eu sei que você é muito esquentadinho, e pelo que eu tô sabendo, esse cara tá levando ponta dessa mulher e às vezes agrede ela, beleza? Não, deixa comigo, meu irmão, trabalho é trabalho, eu vou cuidar muito bem dele, pode deixar, dou a palavra do Mano Neném. Beleza, meu irmão, fica na paz. Fica na paz tu também, Mano Brown, é nóis! E aí, meu irmão, entra aí, por favor. Fica na paz, mano. Fica na paz, não se engança a casa. Quantas vezes você tem que botar ela de volta na linha? Você mantém ele na shorta, né? Você tem que. Todos esses punks roubam na ela o tempo todo. O que é com os homens negros e latinos? E você tem mais mulheres de sua própria? Mano, eu nem vou responder isso. Eu tenho esse cabrão fazendo a move na ela a semana a semana. Algumas bolas, ou família, ou algum tipo de punta-se, little gancho. Bro, ele está jogando cinco lugares e... PÁ! Com um punta, como um bicho! Mano, eu não iria a mão na mão se eu fosse você. É uma conversa assim, que vai ter um homens assustado. Você faz seu trabalho, Sr. Minimum Wage. Não tenta ser algo que você não é. E essas batas que você trabalha com antes de eu fazer ela, eu vi uma missa de ela uma vez no seu telefone. E eu fui lá com um bicho! Olha, homens, eu vou levar você onde você precisa de ir. Mas diga a história para alguém que não veja bem através de suas mãos. Não, 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 não. E aí eu vou levar você a sua família. Você está me chamando? Na minha caminho! O que foi a última coisa que eu te disse sobre taking a faca? Ah? Você é tão louco? O crito melhor que não seja spotless quando vamos voltar. Você está terminando? Não, não, não. Você está terminando quando eu digo que você está terminando. Você entende? Man, put a hand up on me. She should be just underneath the overpass. Beleza, meu irmão. Vou parar aqui, tá bom? Meu irmão, que mulher bonita, meu irmão. Cara, vai lá, meu irmão. Você é uma mulher bonita demais, cara. Tu vai fazer o que com ela, maluco? Toma aí, ó. Oh, você tá maluco, meu irmão? Tá maluco? Mulher se trata com carinho, viu? Oi, moça bonita, tudo bem? Meu nome é Mano Neném. Pois é, maluco. O pé desse tá bem idiota. Vai tratar a mulher assim, vai levar pra casa. A mulher que vem com Palomino Avenue, em Little Seoul. Eu acho que vou ir ao Crescente por alguns dias. Você tá bem? Eu estou bem. Faz a mudança para ele ser fechado ao invés de mim. Eu estava tentando encontrar um out por meses, mas ele é tão controlando. Eu quero um homem ser um homem, para me proteger, mas Alonso é como um serial killer crazy. Ele não me deixaria ir para ver meus amigos. Ele me controla toda noite. Ele me derrotou um meu irmão por me dar um abraço, porque ele disse que não era sangue. Sim, eu acho que você pode fazer melhor. Você sabe? Eu nunca vi alguém que ele esteja assim. Algumas coisas você não deixou. Bem, eu sou Elisa. A maioria das pessoas me chamam Liz. Franklin. Mesmo as circunstâncias, é bom te conhecer, Franklin. É Franklin, mano, nenê, viu? Agora aí. Obrigada, Farwell. Você sabe, eu sei que não é muito, mas aqui é meu número. Eu preciso agradecer. Depois eu ligo para você, hein? É, mano, mano. Agora vamos para casa, né? Pat. È, mano. Vai. É. É... 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 Quê que é isso? Olha lá... É... 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 Irmão, que trânsito chato, vou pegar um, vou entrar aqui é melhor O carnet é meu mesmo, a multa não vem pra mim, tô nem aí Meu irmão doido, vamos ali pegar a moto né, aquela que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, é maluco, vamos lá Ah, vai pra lá mano, passe por onde eu quiser, república maluco, me irmão doido, tá ficando maluco, mardu Caminhão quebrada, bando brau E aí 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 Então, maluco, vamos ali, né, fazer uma revisão da moto primeiro, ela fica logo envenenada, a gente ganha logo essa corrida, né? Tô com raiva, cara, tô com raiva desses mandos ali da quebrada. Maluco, essa moto é muito doida, mano, pode se acostumar com ela ainda. Opa, cadê ele, tá? O bati doida, ó, mano. Olha que óbvio, não é, não. O que é que é? O que é que? O que é? O que é? O que é? O que é? Ei, escutei na minha cabeça, cara. O que é? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.